Galera, olha assim comigo, momentos de comédia no futebol, olha a thumb, tá botando ali, filho de Soares, Soares sendo mordido pelo filho, vocês estão ligados na história que o Soares é mordedor né, eu nunca tinha visto isso, enfim, vamos reagir a esse vídeo aqui, aparentemente o vídeo do filho de Soares mordedor, é isso mesmo, e são momentos de comédia né, tipo essa aí ó, que o Sanches foi lá, foi lá na tia da arquibancada, eita, Davi Luiz né. Mano, não é o Davi Luiz? Que isso, a cópia do Davi Luiz mano, eu tava estranhando o uniforme mesmo, mas mano, é a cópia do Davi Luiz, nossa que imagem maravilhosa essa aí hein, ô louco, o cara mergulhou na neve, se esconde aí tio, se esconde aí cara, teve que desviar ali senão ia levar uma bolada mano, ele caiu na rede ó, quase que o Chicharito acertou, era o Miller mano, o Miller tava passando lá atrás quando levou uma bolada do Chicharito. Maguire Maguire dando o escanteio pro Atlético de Madrid né, maravilhoso O cara só errou a direção um pouquinho, só um pouquinho, a bola foi quase na lateral, voltava na frente dele e mandou a bola pra lá mano. Galera, já vamos continuar o vídeo, mas deixa eu mostrar aqui o nosso grande patrocinador, o 1xbet, é uma casa de apostas esportivas, e olha só, temos alguns jogos em destaques aqui nessa semana. Por exemplo, tem Liverpool e Everton, tá um bom jogo aqui pra você apostar. As odds estão aqui, 1xbet é uma casa de apostas 100% confiável, a gente tá aí com uma parceria bem legal, se você usar esse cupom, 1xcordeiro, no seu primeiro depósito você ganha um bônus. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixo, também com o cupom ali pra você não esquecer, vai lá e aproveita, lembrando que é para maiores de 18 anos. Ah, pode crer, pode crer, calma aí, calma aí, isso aqui tem que explicar né, é porque teve uma polêmica do Zouma, onde apareceu um vídeo dele maltratando de um gatinho, o vídeo é pesado inclusive, e ele ficou bem marcado com isso, o pessoal fica pegando no pé dele e tinha um fã com um gatinho aqui ó, um torcedor, tipo tentando tirar com o Zouma né, ele ficou batendo no gatinho ali, pra desestabilizar emocionalmente o Zouma. É, foi isso, foi isso. Meu Deus, meu goleiro, que vacilo pro Maguire, ó o Maguire de novo aí, olha ele aí, o maluco veio... Mano, ele deu uma cabeçada no Depol e ainda foi tirar a satisfação, o Maguire é sensacional, só ele é uma comédia pro vídeo já. Estilo Pitico né, estilo Andres, isso aí mano, o torcedor do Flamengo veio e saiu e já tem pesadelo. Eita, nóis ó, toma, nada, furou, furou feio, conseguiu acertar outra perna ainda mano. De Bruyne, escanteio. O Juiz deixou o City cobrar o escanteio. De vez que o De Bruyne botar na área, ele ia fazer uma jogada ali ensaiada, vocês viram né. Aí o Juiz apitou, acabou o primeiro tempo. Ele tinha dado tempo pra bater o escanteio, não pra jogar de lado, De Bruyne. Que isso mano, esse é um gol totalmente bizarro, que pulo feio. Olha o pulo mano, que aleatório. Soares. Tropeçou, acontece. Golaço só que contra né, o cara conseguiu meter uma bola curva e ainda é cavadinha. Tipo, ele não fez um gol contra normal não, ele fez um gol especial, parabéns. Ih rapaz, mais pitico aí ó, erros imperdoáveis. Pô, esse roleiro é bom, na moral, o Mandana é o Mandana mano, ele é brabo. Mas ali vacilou, deu uma de pitico. Perdeu o equilíbrio. Antony. O que tá acontecendo ali velho? Mano, aí foi um baita de um golaço na verdade. Oxi, oxi. Cuidado na hora de comemorar, mano, dessa só foi uma lesão. Que isso, Rudiger? Que isso, Rudiger? Ó o Rudiger mano. Olha o tamanho da cagada, mano. Não foi culpa do goleiro não, tá? Mano, o goleiro aqui é o menos culpado desse lance. Pera aí, vamos ver o Rudiger de novo. Agora ó, se liga, o goleiro tava confiante que o zagueiro ia meio que deixar a bola passar pra ele pegar. O zagueiro deu um biquinho na bola, mano. Ó, e aí tirou do goleiro. O suficiente pra tirar do goleiro e já era. As torcedoras. O jogo tá interessante hein rapaziada. Tava se maquiando nem aí pro jogo. Rolou. Neuer e suas skills. Quando ele vê que é o Eriksen que ele jogou no chão, ele fica tipo, não, 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 não. Não queria agarrar você não, você é maravilhoso Eriksen. Oxi. Coisa ridícula, mano. Tentou, né? E aí a Arnold pegou feio, pegou na orelha da bola, hein? Esse lance foi ridículo, mano. Ó o goleirão, cara. Se você joga no modo iniciante, no FIFA, no PES, não é tão fácil assim. Nossa senhora. Putz. Ele comemorou. Ele já tinha cartão amarelo, ou seja, foi expulso. O cara perguntou, o Manchester United pode ganhar a Champions League? Seja sincero comigo, o cara deu um sorriso irônico, sim. E os caras racharam o bico. Ué? Quem comprou uma pizza? Quem fez um pedido de uma pizza? Que mano, no estádio? Que aleatório. Que isso? E tipo, é um entregador mesmo. Tem até aquela maquininha aqui, cara. O jogador aqui sendo acudido. Olha lá. Quem pediu? Quem fez? Tem uma coca ali, na verdade. Não é uma maquininha. E aí, meu juiz. Sai da frente, juizão. O senso de direção do juiz ali está maravilhoso, né? Muito bem, juiz. Oxi. Era Grenal ali, mano. Olha lá onde está o Bandeirinha. Esse também está com um senso ali de espaço perfeito, né? Parabéns. Parabéns. Ok. Escanteio desperdiçado, né? Dario Citanich, que depois lhe protege, lhe aguanta. Que louco. Que isso? Saíram na paz. Olha o Balotelli aí, arranjando confusão. Balotelli ia sair do jogo. Aí ele pediu para bater a falta. Aí ficou com moral. Aí saiu com moral, hein, mano? Pediu ali, vou bater a falta. Toma. Só escorregãozinho de leve. Nada demais. O que é isso, mano? Isso aí foi proposital ou não? Foi proposital ou não isso aí? O cara que levou a bermuda do cara embora, chegou a rasgar, mano. Puxou tão forte que ele rasgou a bermuda. Mais uma vez... Mano, nesse vídeo a gente... Deu para saber que o Sanchez gosta de sair do campo, né? Segunda vez, uma pelo Manchester, outra pelo Arsenal. Melancia, o que é isso, mano? Jogadores comem melancia durante a pausa. O que? Outro juizão que está bem de espaço ali, noção de espaço. Boa, juizão. Os caras meteram um sanduichão no juiz, mano. Fica coitado, velho. Acabou. O cara levou um chute na bunda e acabamos o vídeo aqui de comédias do futebol, mano. Está rolando ainda, mas ele botou essa tela aí de cartão, não dá para ver. Enfim, beleza, né? Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Tamo junto. E até mais. E até mais.